Oi gente, tudo bem? Tô passando aqui pra dar uma dica Pra cá que eu tenho que olhar Vou dar uma dica pra vocês de como eu faço o meu arroz doce Ele é simples, ele é fácil, ele é rápido, ele é econômico O que mais que você quer? Vem comigo no passo a passo Gente, eu tenho aqui ó, água fervendo Pri, quanto de água tem aqui? Eu tenho aqui uns 3 copos de 240ml E o mesmo copo eu tenho de arroz Eu lavei e eu vou colocar na água Pri, mas você cozinha o macarrão, o arroz na água? Não vai ficar com gosto de água? Não gente, não vai ficar com gosto de água Você vai cozinhar esse arroz na água, na pressão Pegou pressão, você vai contar 10 minutinhos fogo baixo Depois que o seu arroz cozinhou na água Aí a gente vai colocar o leite Então, recapitulando 2 copos de arroz Copos de 240ml Eu tenho o meu aqui 2 copos desse de arroz Lavadinho E você coloca junto com a água Vou tampar o meu agora na pressão Assim que pegar a pressão 10 minutinhos eu vou abrir E a gente continua, tá bom? Pera aí Gente, voltei O meu arroz ele já cozinhou Tá? Vou dar uma viradinha aqui pra vocês verem Ah, meu filho lá Achei lindo Fala, tchau filho O meu arroz já cozinhou Eu vou virar a câmera aqui Pra vocês verem qual que é o próximo passo Eu vou caramelizar um açúcar Pri, posso fazer o meu arroz doce branquinho Do jeito que eu gosto? Faz aí Eu não gosto, tá? Eu gosto que ele fica assim com uma cor de doce de leite Vou mostrar pra vocês como é que eu faço A minha panela tá aqui Já tá bem quentinha O meu arroz ele já cozinhou É assim mesmo, tá gente? Essa casquinha aqui, ó É o amido do arroz Quando a gente cozinha ele na pressão Acontece isso mesmo, tá? Tá acabando de sair a pressão Ainda tá até com pressão ainda Eu tenho uma panela já aquecida aqui Vou colocar um copo de açúcar, tá? Aquele copinho de medida E o que que eu vou fazer, gente? Eu vou derreter esse açúcar aqui Até ele ficar bem moreminho Tá? Depois que eu derreter esse açúcar Eu volto pra gente fazer o nosso próximo passo, tá? Fogo médio eu vou derreter Gente, tá aqui, ó Meu açúcar já tá praticamente derretido Eu não espero ele ficar muito escuro, não Senão ele fica muito amargo, tá bom? A hora que eu ver que derreteu O que que eu tenho aqui, ó Um litro de leite, ó Um litro de leite integral Eu vou virar Você vira aos pouquinhos, tá bom? Pra você não se queimar, ó Viro mais um pouquinho Vou virar um litro de leite Aqui nesse açúcar, ó Depois que eu virei um litro de leite É normal que vai ficar durinho assim mesmo, ó É assim mesmo, tá bom? O que que eu vou fazer? Vou abaixar um pouquinho o meu fogo Abaixei Vou abrir a minha panela Que tá o meu arroz lá Vou virar aquele arroz cozido na água Vou virar aqui Nesse leite e nesse açúcar caramelado, tá? Pera só um pouquinho Aqui, gente Vocês percebem que ainda tem bastante açúcar Grudado aqui no fundo, ó É porque o leite ainda não ferveu É assim mesmo, tá bom? O que que eu vou fazer agora? Ó, meu arroz já tá super cozido Tá? Ele fica assim mesmo Empapadinho, assim Eu vou vir com esse arroz Que foi cozido só na água E vou colocando aqui, ó Certo? Ó Tá vendo como é que rende? Então você não faz assim Se você colocar muito arroz Você tem que pensar que depois Você vai colocar muito leite, tá bom? Porque ele não pode ficar seco Então, ó Dois copos de arroz Copos de 240 ml Deu bastante arroz, ó Eu vou colocar todo esse arroz aqui Já volto Coloquei todo o meu arroz aqui Eu coloquei, pessoal Um litro de leite Só que eu achei que ficou um pouco seco O que que eu fiz? Coloquei mais meio litro de leite Então aqui eu usei um litro e meio Pode ser que eu precise de mais? Sim E eu vou explicar o porquê O arroz doce Depois que ele esfria Ele endurece Então se você deixa ele seco aqui Muito cremosão aqui Nesse processo Quando ele esfriar Ele vai ficar muito duro Ó, daí você vem desmanchando Essas que formam assim uns pelotinhos É assim mesmo, ó Então ele tem que ficar bem ensopadinho mesmo É assim mesmo Ele ainda tá clarinho Vocês percebem? Eu acho que pela câmera Vai parecer que tá branco Mas não tá Ele tá um bege Mas bem clarinho Conforme ele for fervendo Ele vai começar a escurecer Mais um pouquinho Ele vai ficar com um tom De mais assim Doce de leite Tá? O fogo tá médio De médio pra baixo O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o açúcar Gente, agora Depois que eu coloquei O leite E o arroz lá Pra misturar O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o açúcar Pri, quanto de açúcar que eu coloco? Daí, gente É muito particular de vocês É vocês, Deus e a diabetes É claro Vê aí Lembrando que No final Eu vou colocar ainda O leite condensado Então você vai provando O que que eu faço? Eu coloco assim Um copo Provo um pouquinho Vejo se tá Meio sem açúcar Demais Coloco mais um pouquinho Mas eu não adoço demais Porque ainda vai entrar O leite condensado Tá? Ele vai ferver Tá? Aquela mistura lá Vai ferver A hora que ela tiver Num ponto Pra desligar já Tá? Porque o seu arroz doce Vai tá pronto Eu volto E vou mostrar pra vocês O ponto certinho Tá? Pera aí Gente O ponto do arroz doce É esse aqui Tá vendo que Pela bordinha Que você vê Que ele tá Que ele tá com corzinha Assim de doce de leite Ó Vou pegar uma colher aqui Pra te mostrar Qual que é o ponto Vocês percebem Que ele tá bem assim Sopadinho Mas ele não tá aguado Tem uma certa Cremosidade aqui Nesse leite Ele não tá Totalmente água Tá? Ó Você tá vendo que A colher da fica Sujinha assim Com o leite Não escorre totalmente Esse é o ponto Aqui, ó Tá? Eu não posso Deixar ele muito seco Mas também Preciso deixar Que ele fique Levemente cremoso Ó Tá vendo como é Que deu a panela Cheia, gente? A minha panela é grande Ó Aqui, ó Depois que o meu arroz doce Ficou pronto Eu até já desliguei o fogo Ó Tá vendo que ele não tá Nem borbulhando Parece que ele tá Muito mole Mas não tá, gente Depois que ele ficar Morninho Ele vai ficar Na consistência ideal Depois que eu desliguei O meu fogo Eu venho aqui Com o leite condensado Ó Tem uma caixinha aqui E eu vou virar aqui, ó Tá vendo? Por isso que eu falei Pra vocês Maneirar no açúcar Tá? Porque depois Vem o leite condensado Aqui no final Com o fogo desligado Gente É sério Confia A minha fila no fundo Quando você Faz o seu arroz doce E coloca o leite condensado Assim No finalzão Dá diferença Gente Eu não sei que mistério há Eu não sei O que que acontece Eu sei que Cola na mãe Que é sucesso Desliga o fogo Depois que você acabou de fazer E coloca o leite condensado Pra vocês verem E fica muito mais acentuado Assim O gosto de leite condensado Quando você coloca junto Lá na hora que tá cozinhando Parece que perde o gosto Gente Passou aqui Uns 40 minutos Olha como que muda A textura Ficou muito mais cremoso Viu? Porque eu falei pra vocês Não deixar ele muito grosso Que depois ele chega no ponto Ó Esses pretinhos Que vocês estão vendo Aqui É canela É que eu gosto De colocar um pouquinho De canela E misturar Eu não gosto De colocar só por cima Mas olha pra vocês Verem a cremosidade Que fica E fica uma corzinha Bem Suave Parece doce de leite E o sabor Também Maravilhoso Eu vou ficando por aqui Com essa receita Super fácil Rápida Com certeza Vai dar pra você Fazer aí na sua casa Esse arroz doce Maravilhoso Eu vou Mas eu volto Eu sempre volto Daquele jeito Bem simples E leve Dozinho E cremoso Do jeito que deve ser Tchau